É o melhor dia da minha vida! Chegando as camisetas e canecas do Cartuchito. Agora você pode acusar vários golpes enquanto veste uma camisa maneira e bebe seu cafezão top numa caneca bonitinha que ninguém vai imaginar que é de um canal que fala atrocidades todos os dias. Não tem como ser melhor que isso, não é mesmo? O link da loja está na descrição desse vídeo. Então, aproveita! Nós temos o Cartuchito! E vamos ao Cartuchito antes sobre fãs que não ligam pra nossa privacidade. Não, não é fã. É maluco. Isso aí é só maluco, não é fã não. Então, eu sou fã do Steve Carell. Se assiste o episódio anterior é pra entender que a gente vai continuar exatamente o mesmo assunto. Então é isso. Exatamente. O brother lá, ele falou, né? Ah, vocês não sabem, se fosse comigo eu ia chamar pra todo mundo pra casa tomar um churrasco, não sei o que tem. Tomar um churrasco. No liquidificador, picanha, top. Aí tipo, eu falei, meu, não, não é tão fácil assim dar medo pela minha segurança da minha família e tudo mais. Que lindo, um Firefly. Um Firefly. Aí... Beleza, né? Fiquei pistola com esse cara, espérito desse cara aí, que é segurança e tudo mais. Pra você cometer o erro de dar palco pra ele dançar. Não, mas só foi naquela hora. Ah, mas você deu um pouquinho. Não, então. Isso já é o suficiente. É o... É o que ele queria todo esse tempo. É o que ele queria, porque quando você faz isso, você acende a fogueira, tá ligado? É verdade. Não pode acender a fogueira pra maluco. É foda. Gente, dica de ouro pra você levar pra vida. Não dê palco pra maluco dançar. Não dá holofote pra mongol. É assim que a canela conseguiu tudo. É isso que eles querem. Yeah. É... Eu ignoro tudo. Então... Eu só abraço quem gosta de mim. Quem não gosta, sinto muito. Eu sou bonita e poderosa. Teve um cara no meu Instagram que ele apareceu, canela. Eu fiquei pistola com ele. É seguidor, é normal. É um brother normal. Esse é normal. Ele só ficou exaltado e eu fiquei meio exaltado por ele ter ficado exaltado. Por quê? Porque... Esquentadinho também, né? Eu sou. Quando... Então... Esse é o mesmo. Nem todo dia eu tô de bem humor. É. Se o cara vem e bate palma aqui no meu portão. Eu tô pistola e eu vou ficar pistola com o cara. Lógico. Tipo... É por isso que eu não uso mais Facebook e não respondo mais ninguém. Porque nem todo dia eu tô feliz pra responder com meme. Na verdade. Algum dia eu vou responder com grosseria. A minha... Eu não entro no meu Facebook tem alguns meses já. É. A minha vida ficou muito melhor desde então. É. Faz tempo que eu não entro nem. Aí tipo... Tumor, né? Ah, na resposta que eu fiz do cara do Twitter, eu respondi sobre os brothers que me encontraram na rua. Eu até postei uma foto no Instagram com eles. Ah, eu vi. Saca? Muito querido. Ah... Eu tava entrando em casa e parou seis brothers de bicicleta. Parou do meu lado. Ô... Eu sei que... Como você chama? É o Wilson. Ah! Nossa! Te encontramos! Nessa... Quando ele falou te encontramos, eu já fiquei calmo. Porque daí eu vi que era fã. Porque antes eu achei que os caras iam me matar, sabe? Seis brothers de bicicleta, meu! Ah, sim. Perguntando o seu nome no meio da noite! Não! Eles vão me matar. Eu vou morrer. Chegou minha hora, Deus. Só como eles descobriram seu endereço e vieram pra cá? Não, eles estavam passando. Ah, só passaram. É voltando da... É... Curso? É escola à noite, sabe? Aham. Então aí me viram na rua. Ah, então queridos. É. Então foi... Fui por acaso, sabe? Eu assustei na hora. Aham. E eu comentei nisso no Twitter, né? Quando eu respondi com a foto, falando... Foi um pequeno susto, mas depois foi da hora. Os caras são gente boa. Uhum. Acho que foi esse o título que eu coloquei na foto, na real. E esse mongol aí, que a gente tá xingando... É. Ele comentou... Nossa, pequeno susto. Os fãs dele são pequeno susto. Eles eram pequeno susto antes de eu saber que era fã, babaca! Ele tem mais firmose do que pinto, sério, esse cara. Nossa senhora! Depois que eu descobri que era fã, aí beleza! Ah, agora vamos zoar! Meme! Hahaha! Sabe? Zoeira! Vocês me encontraram! Eu acho que ele tá... Eu acho que esse cara não é assim, não. Eu acho que ele só tá mandando as baits pra você morder. É, só se for. Espero que seja, na real. Deve ser. Porque... Espero que seja bait, mene, do que ser um cara sério. Às vezes eu me recuso a acreditar que a pessoa é tão mongol, sabe? Eu sei que existe isso e não é pouco. Mas eu gosto de acreditar que é tudo um grande teatro da maldade, viu? Um grande teatro da maldade. Acho que eu já consigo, eu tinha que pegar aqui. Tá mais tranquilo, Wilson? Não, ainda não terminei. É bom usar o cartito de psicólogo? É bom. Ah, então, o cara do meu Instagram que eu não falei. O cara, ele é um cara normal, seguidor e tudo mais. E ele mandou várias mensagens no meu direct do Instagram, né? É. Aquelas mensagens diretas. Correto. Ele mandou várias, sabe? Tipo, esperando a resposta. Eu não respondi porque o Instagram é um dedo no cu e gritaria. Uhum. É um monte de gente mandando mensagem. E o pior é que sempre quando alguém responde um story, vira uma mensagem. Uau. Então, toda história que você faz duplica as mensagens. Uhum. Aí vai tudo pra baixo, sabe? E eu não respondi, eu não vi as mensagens do cara. E o cara achou que eu tava ignorando. Não que eu não tinha visto. Entendi. E ele ficou pistola. Aí ele mandou um textão e esse eu acabei vendo. Sabe? Por que quando é negativo a gente acaba vendo? Eu não sei. A gente, a gente tá mandando mensagem. Ai, tá bravo. E você tá ignorando e tudo mais. Você é muito estrela e lá, 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 lá. Um monte de coisa desse tipo. Aí eu falei, mano, eu recebo mensagem pra cacete. Acho que isso era um dos argumentos dele. Usar desculpa que recebe muita mensagem não é desculpa, sabe? Mas é. Claro, não é. Ninguém entende. Mas é muito... Véio, se eu ficar... Nossa, eu sou um global. Uau. Se eu, tipo, me dedicar todo o meu tempo pra responder todo mundo que me manda coisa, coisa, aí eu não tenho mais vida. É. Porque eu ficaria o dia inteiro só fazendo isso. No Instagram ainda é o lugar que eu mais respondo todo mundo. Eu respondo bastante no Twitter porque ele continua na ordem. É. Porque o Facebook manda pra cima quando você responde. Sim. O Twitter é o lugar onde eu menos respondo porque eu sou muito chato com a organização do meu Twitter. Que eu não gosto de spamar muita coisa, tá ligado? Ah, tá. Eu sempre gosto de mandar, tipo, um tweet muito bom, assim, por dia. Sim. Que é o suficiente pra pessoa olhar e falar assim, ok. Eu gosto de mandar aquela resposta quando a pessoa manda uma pergunta muito boa. Boa. Mas no Instagram, como ninguém vê o que eu tô respondendo, como não é público, sabe? Eu falo direto com a pessoa, então eu prefiro lá. Quer falar comigo? Me manda um ADM no Instagram. Muito provavelmente eu vou te responder. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, ADM no Instagram eu não consigo responder porque é muita coisa e eu não fico tanto no Instagram. Você é mais Instagrammer. Eu sou. Eu sou mais Twitter. Pode crer. Aí, tipo, no Twitter eu respondo o máximo que dá sempre. Quando é menu eu respondo junto zoando e tudo mais. Mas no Instagram, às vezes, não dá. É muita coisa. Eu não... Acabo não vendo mesmo. Imagina. Acho que esse cara do Twitter, do Instagram, ele ficou pessoal porque também ele mandou uma carta pro Caixa Postal também. Ah. Ah. E eu não abri até hoje. Aí eu respondi. Mano, você não tá assistindo Caixa Postal, né? Porque eu tô falando que eu tô abrindo carta de 2016 ainda. É tanta que eu recebo e eu posso abrir só 10 por mês. Se eu abrir mais de 10 eu spammo o canal e o canal vira carta postal da Colônia Contra Ataca, sei lá. Como que é? Carta Contra Ataca. Então eu não posso abrir muito. E o cara tava pessoal porque eu ainda não abri. Meu, eu tô abrindo em 2016 ainda. Esse é doido. Eu tô pedindo pras pessoas não mandar mais carta porque tá entupido. Eu já falei, por favor. Já não tem mais onde pôr. Se for mandar coisa, manda algo tipo que... É como se você tivesse uma única oportunidade. Manda essa. Não manda várias. Já vi gente que mandou mais de uma carta, sabe? Já tá entupido. Chega, por favor. Pode crer. Wilson, vou te mostrar. Só pra você ter uma ideia. O quê? Isso aqui, ó. Isso aqui... Calma aí. Você responde? Não, aqui, ó. Tudo... Ah, tudo que você recebeu. Esse aqui é tudo que eu recebi. E é tudo dos últimos quatro dias. Ah. Ó. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso. Como que eu vou responder todo mundo? Não, é... Como eu vou responder todo mundo? Não tem como, não tem como. É muita gente. Desculpa, gente. Você já é foda se é bonito. Mas não é. É por isso que a gente vai pro evento, mano. Vai pro evento. Pessoalmente é show. É top. Abraço. Beijo. É... Se você tivesse suado, não me abraça, não. É, só não aperta minha bunda porque é esquisito. Eu também não vou gostar. A minha pode. Dependendo... Não, não pode. Eu tinha uma BGS e um cara apertou minha bunda e eu fiquei... Filho da puta. Ah, você é muito hétero, não é? Não, não é por ser hétero, por ser mene. É porque é uma brincadeira... Não, eu sei. Coisada. Vai que eu acabei de cagar, sei lá. Não, é desagradável, né? Você tem todo o direito. É. É o famoso assédio. É. Não, não é só porque a gente faz mene na internet que a gente é mene 100%. Isso é verdade. Se eu gostar de você e você me perguntar, posso apertar sua boca? Se eu olhar pra você e falar, sentir confiança eu deixo. Sim. Mas tem que ser com amor. É tipo aquele mene... Os caras assistem nossos vídeos é como se a gente fosse amigo deles. Mas eles não são... Eles são desconhecidos pra gente até o momento de a gente conhecer. A gente, tipo, vocês sabem tudo de nós por causa dos vídeos. A gente não sabe nada de vocês. Vocês podem ser uns psicopatas com faca. O Bolsonaro não sabia quem era aquele cara que foqueou ele. Até o cara chegar perto. Louco, né? Mas o cara sabia quem era o Bolsonaro. É, verdade. John Lennon morreu por um fã. Termina o episódio com isso. Mark Davis Chapman. Você sabe até o nome? Eu sei. Uau. Eu sou bitomaníaco mesmo. É, então. Abraço, Yoko Ono e sua turma. Yoko Ono e sua turma. Acho que agora eu... Acabou? Esvaziei o peito. O problema é... Algum comentário nesses vídeos vai ter algum mongol defendendo esses caras. Aí vai acrescentar mais ódio no meu coração. Aí o que você vai fazer? Você não vai responder ele. Você vai ignorar. Porque o que aprendemos nesse episódio? Não dê palco pra maluco dançar. Até o próximo episódio. Hahaha. Yeah. Eu sou puto... Eu sou puto...